Ferrari recebe excelente aprovação e estaria inclusive cerca de 4 décimos e meio mais rápida, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje mais cedo já tivemos um vídeo só sobre a Mercedes e agora temos um vídeo da Ferrari com duas notícias importantíssimas, inclusive as fontes estão aí na descrição, recomendo que entrem após o vídeo. Vamos lá então, o que está acontecendo? O lendário Rory Burn, que atua hoje em dia como consultor da Ferrari, foi visto transitando pelos setores de gestão esportiva da Ferrari lá em Maranello, compartilhando o seu conhecimento com os engenheiros do carro de 2024 e antes das férias de Natal, ele já estava lá na Itália, acompanhado pela família para passar as férias, só que o interessante aqui é que ele estava marcando presença na equipe Ferrari por si só e não passou despercebido essa visitinha. Burn inclusive é renomado por projetar os carros da Ferrari durante a era Schumacher e hoje em dia possui um contrato de colaboração com a escuderia, e está ativamente contribuindo para o desenvolvimento do novo carro, ou seja, a Ferrari conta com o Rory Burn, o lendário projetista para esse carro de 2024. Inclusive, ao lado do Adrian Newey, o Burn é conhecido por ser um dos maiores especialistas em carros de corrida e monopostos e sua vasta experiência é considerada valiosa. Ele tem uma abordagem distinta, preferindo evitar o uso de computadores e simulações, algo que lembra também o Adrian Newey, rumores sugerem que ele confia na memória recordando com precisão determinadas dimensões douradas, vamos assim dizer, que compõem seu rico patrimônio de conhecimento, ou seja, é um cara mais old school mesmo, até porque ele já vai fazer seus 80 anos, mantém as suas velhas tradições. E chega aqui a parte importante para você, torcedor da Ferrari. Ao analisar a parte traseira do carro de 2024, Rory Burn teria expressado aprovação, indicando consentimento para um design consideravelmente mais radical do que o do ano passado. Assim como Newey, Burn é conhecido por sua habilidade em interpretar as regras na área cinzenta do regulamento, introduzindo conceitos que geram debates devido à sua proximidade com os limites da legalidade. Então, talvez, surjam aí algumas surpresas polêmicas no carro 676. E polêmico não significa necessariamente fora das regras. Lembrando, se está ali na área cinzenta, tem boas chances de estar legal. É porque o regulamento não conseguiu prever aquela solução. Se o regulamento não prevê, não quer dizer necessariamente que está ilegal. O regulamento também fala aquilo que é ilegal. Então, se você coloca naquela área cinzenta em que o regulamento não fala nem uma área nem outra, fica o debate. Vamos ver se a Ferrari vai trazer esse tipo de coisa para essa temporada após a aprovação do Rory Burn. Só que não para por aí. Informações recentes sobre o novo carro na imprensa italiana, principalmente ali vindo do Fórmula 1, dizem que o projeto foi concebido para preservar os pontos fortes do SF23, enquanto aborda as deficiências, confirmando aquilo que o Frederico Vassor já vem falando há um bom tempo, de que vão mudar o carro, muita coisa, mas ainda assim vai ter uma base da Ferrari ali. E segundo ainda a publicação, os engenheiros estão satisfeitos, pois conseguiram aumentar significativamente a carga aerodinâmica, sem comprometer a resistência do ar para alcançar esse objetivo. E com base nos dados disponíveis, a carga aerodinâmica do carro da Ferrari teve um aumento de 30 pontos, o que representa aproximadamente 9% a mais de downforce útil, e segundo o Fórmula 1, essa melhoria equivale a 4 décimos e meio de ganho em performance, que é aí onde está a informação que talvez não seja tão legal assim para o fã da Ferrari. Por quê? Por mais que esse dado dos 4 décimos e meio sejam muito ainda preliminares, o carro pode ser que tenha melhorado mais que isso, pode ser que tenha melhorado 6 décimos e tudo mais, você deve lembrar comigo que em um dos vídeos recentes, eu não vou lembrar qual agora exatamente, não sei se foi o de hoje da Mercedes ali no início do vídeo, ou se foi o de ontem, está sendo dito com fontes de várias equipes que a média de ganho para a temporada 2024 vai ser na casa do meio segundo, algo parecido com o que aconteceu em 2023. Se isso for verdade, a notícia não é tão animadora assim para as equipes sem ser a Red Bull, porque a diferença da Red Bull, mais precisamente do Verstappen para os rivais, foi brutal. O que que acontece? Eu dei uma pesquisada aqui, se eu conseguir pegar o gráfico de novo, eu boto aí na tela para vocês, a média de performance da temporada em ritmo de corrida do Verstappen foi 4 décimos mais rápida do que a do Pérez, que é o segundo colocado. Para a primeira equipe que aparece ali sem ser o companheiro dele, o ritmo de corrida do Verstappen é 6 décimos mais rápido, ou seja, se pegarmos apenas números frios e absolutos, uma melhora de meio segundo no ritmo de corrida não é o suficiente para a Ferrari bater de frente com o Verstappen. Mas calma, estamos falando de números frios e absolutos, não considerando circunstâncias. Nós sabemos que a Red Bull deve melhorar alguma coisa também, acho que não vai chegar a melhorar meio segundo, porque a Red Bull está muito mais próxima de um teto do que os demais, só que a Red Bull ainda deve melhorar, ser um décimos, dois décimos ali, quem sabe até uns três décimos em relação ao ano passado. Isso de informação preliminar. Se for o caso, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren, não poderiam melhorar somente meio segundo para poder estar batendo de frente com a Red Bull. Iam ter que melhorar um segundo, talvez um segundo e pouco, para você chegar para brigar com a Red Bull. Não estou falando de passar, estou falando de chegar na Red Bull, de causar um certo impacto. Então, a informação de que a Ferrari já estaria quatro décimos e meio mais rápida, parece, com os números frios, uma informação não tão animadora. Porém, nós não sabemos se a Ferrari está com esse dado dos quatro décimos e meio já contando com uma melhora natural que todo mundo vai ter, de, sei lá, dois décimos, três décimos, e aí você acrescenta esses quatro décimos e meio ou se os quatro décimos e meio são realmente os números absolutos e finais. Então, fica essa expectativa. Afinal, a Ferrari vai vir mais forte a ponto de bater de frente com a Red Bull ou não? Receber a aprovação do lendário Rory Byrne faz tanta diferença quando eu digo a aprovação no sentido ele viu que o projeto tem potencial para ganhar muito tempo de volta? Ele viu que dá para mexer nesse carro da Ferrari e ganhar muita performance? Se sim, se esse for o caso, ótimo, podemos criar uma expectativa. Agora, se essa segunda parte da notícia for apenas um número absoluto final da Ferrari, diria que tem grandes chances, então, do gap do ano passado entre Red Bull e as demais ficar basicamente a mesma coisa. O que, em termos de esporte, nunca é bom. Você quer ver as equipes brigando. Para o fã da Red Bull, para o fã do Verstappen, é excepcional, nós vamos ver recordes sendo batidos também, vai ter aquela coisa toda. Agora, eu, como fã de corridas, quero ver disputa. E esse tipo de notícia acende um pouquinho o alerta. Nós só vamos descobrir quando os carros forem para a pista no Bahrein. Até lá, vamos angariando mais informações, porque sempre tem alguma coisa correta nesse período pré-temporada. Qual a sua opinião, a sua expectativa? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem produtos da Amazon aí embaixo, de Fórmula 1, e também um link geral para você. tem o livro do Ayrton Senna, uma jornada interativa muito legal, sucesso de vendas, tem vários outros livros, e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, para você comprar por preços bem mais acessíveis. Tudo aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Obrigado.